Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas, eu sou o professor Eduardo Augusto e a gente vai resolver a quarta questão de um total de sete dessa prova. Você já viu os interiores? Caso não tenha visto, dá uma olhada na playlist aqui, é só clicar nessa letra aí que eu acabei de apontar. Caso a playlist esteja incompleta, inscreva-se aqui no canal, assim você ativando as notificações não vai perder mais nenhum vídeo e vai acompanhar a resolução de várias provas e vários conteúdos que eu coloco aqui no Matemáticas. O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas que tem muito conteúdo bacana. Dá uma chegada lá, vale a pena, viu? Não é porque é meu não, mas vale a pena. Vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então, fui! E aí, conseguiu resolver essa questão? Uma questãozinha pra você dizer toda vez que você resolver ela aí, ó, quando você for estudar, você vai falar assim, passou um dia na minha vida, mas eu usei a fórmula de Bhaskara. Por quê? Essa questão é de equação do segundo grau. Tem algumas formas da gente resolver a equação do segundo grau, mas eu sugiro que você sempre resolva por Bhaskara, porque é um método seguro, é um método fechado. É só você lembrar da fórmula de Bhaskara, claro, pra que você consiga resolver. Ah, pra resolver pela soma e pelo produto. Mas não venha ao caso agora. Em uma outra oportunidade eu resolvo e aqui já tem no canal essas resoluções. Beleza? Então vamos já ler o enunciado e começar a resolver. Questão 4. Sejam os números reais x1 e x2, que são as duas soluções reais da equação x² menos 9 menos 36 igual a 0. Então a equação, a igualdade é essa aqui. Então o valor de x1² mais x2², ou seja, o valor da soma dos quadrados de x1 e x2, ele nem precisaria ter dado isso porque ele já pediu aqui, né? Corresponde a quanto? Então a ideia dessa questão, a gente tem que encontrar o valor de x1, o valor de x2 dessa equação do segundo grau e depois elevar o quadrado, cada um desses valores e somar. Então é inevitável, né? Você tem que saber a fórmula de Bhaskara pra que resolva tranquilamente. Então vamos relembrar, é uma forma de revisar a matéria e a gente vai conseguir resolver. Então bora resolver essa questão. A fórmula de Bhaskara, né? A famosa fórmula de Bhaskara. A gente pode decompor ela em dois estágios, né? x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. E o delta, que é a segunda parte da fórmula, né? Tem gente que coloca já tudo aqui dentro. É b² menos 4 vezes a vezes c. Pode usar as letras maiúsculas, pode usar minúsculas, vai do jeito que você achar melhor, tá? A equação é essa daqui, ó. Tá lá em cima, é x² menos 9x menos 36 igual a zero. Pra facilitar, vamos fazer o seguinte. A letra A, a letra B e a letra C. Pra que a gente não se perca. A letra A, ela tá junto com o termo ao quadrado aqui, é o 1, que ele tá aí sozinho. Menos 9 tá junto com x e a letra B. E menos 36 é o termo independente, tá aqui também. Beleza, agora é só jogar na fórmula e resolver essa questão. Vamos jogar na fórmula, na primeira parte aqui, ó, do delta, né? Vamos ver quanto vai dar o delta. B², é bom copiar pra gente relembrar, né? Menos 4 vezes A vezes C. B², não esqueça que esse quadrado é menos 9, todo mundo aí. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 36. Cuidado com o sinal, que é bem fácil de se perder, né? Menos 9² é 81 positivo, menos... Vamos ver. Antes de colocar esse menos, vamos estudar o sinal aqui, ó. Menos com mais, vai dar menos. Esses dois multiplicados vai dar um valor negativo. Com esse menos daqui, então, já vai dar um valor positivo. Então, 4 vezes 1, 4. E aí, 4 vezes 36, que vai dar 144. Delta é igual a 81 mais 144, vai dar 225. E aí, você já respira aliviado, porque 225 é uma raiz quadrada exata. Então, vamos jogar na outra parte da fórmula de Bhaskara, né? Ela completa, então, x é igual a menos B. Menos é quanto? O B é quanto? É menos 9. Então, vai ficar menos, menos 9, mais ou menos a raiz de delta, que é 225. Então, raiz de 225. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes A, que vale 1. Então, 2 vezes 1. Vamos desenvolver isso aqui. Então, vai ficar x igual a menos com menos vai dar mais. Então, 9, mais ou menos a raiz de 225 é 15. Exata. 2 vezes 1, 2. Agora, daqui, a gente vai tirar o x1 e também o x2. Então, x1 e aqui x2. x1 pode ser a parte positiva ou, então, pode ser a parte negativa. Tanto faz aí, do jeito que você achar melhor. Como a gente tem por hábito começar uma parte positiva, então, vai ficar 9 mais 15, dividido por 2. 9 mais 15, 24, dividido por 2. 24 por 2 vai dar 12. E aqui embaixo, está distante, né? Poderia ser mais junto. 9 menos 15, dividido por 2. 9 menos 15, cuidado com a regra de sinais. 9 menos 15 vai dar menos 6, dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, x1 vale 12 e x2 vale menos 3. Mas não era isso que a gente queria. A gente quer o quê? As duas raízes elevadas ao quadrado. Então, a gente quer x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. E ainda por cima está entre parênteses, né? Quer dizer que vai tudo, sinal total. Então, x1 é 12 ao quadrado, mais x2 é menos 3 ao quadrado. Faz toda a diferença essa parte do quadrado aqui. Dá uma olhada. Toma cuidado, se ele não desse isso, era outro resultado essa questão, tá? Se você tem dúvida nessa parte de potenciação, raiz quadrada, nesse caso, extrair uma raiz quadrada, ou, então, nas passagens e até mesmo na equação do segundo grau, dá uma olhada no meu curso. É só clicar nessa letra aí. Tá bem legal. Tá bem explicadinho na parte de matemática básica. Eu tenho certeza que você vai desmistificar todas as dúvidas e deslanchar nos seus estudos de matemática, sem trauma, sem complicação, numa boa. Com muito exercício, beleza? Então, vamos continuar. Então, vai ficar aqui, ó, 12 ao quadrado, 144, mais 3 ao quadrado, como ele está dentro do parênteses, é 9. 144 mais 9 vai dar 153. E 153 já é o resultado da questão que a gente queria. E isso está na alternativa A. E está resolvida a questão. Mais uma vez deu letra A aí. Mais uma vez porque a questão anterior deu letra A, né? Estou dando spoiler dos vídeos aí. Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, é só voltar o vídeo, anotar devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E caso você se perca nessas passagens, na parte de matemática básica, dá uma olhada no meu curso. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou dessa resolução, dá aquele joinha que ajuda bastante matemáticas a crescer. Compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!